Oi minhas crianças, tudo bem? Estamos aqui para mais uma aula no nosso canal e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o que? Sobre o que? Crase. Vimos um pouquinho de crase na nossa aula ao vivo, mas eu resolvi gravar. Por quê? Porque é um assunto que normalmente vocês têm dúvidas na hora da prova, na hora de estudar para a prova, querem revisar. Então, vamos deixar aqui documentado para vocês, gravadinho e arquivado, beleza? Vamos lá. Mas, primeiro, professora, o que é crase? A crase é a união, a fusão de duas vogais iguais. A crase é representada pelo acento grave, lembram que eu disse a vocês que em cima lá do asinho não é a crase, a crase é o fenômeno, é a união do artigo mais o a preposição, lembram? Então, o acento que tem em cima desse a é chamado de acento grave. Observe com atenção as construções abaixo. Hoje você irá a a cidade. A preposição existida pelo verbo ir, mas o artigo que acompanha o substantivo cidade vai fazer com que aconteça aqui o fenômeno da crase. Por quê? Porque a língua portuguesa não admite que a gente tenha essa construção. Então, quando essas duas letras aparecerem, a preposição a que vai vir com o verbo e o artigo a que vai vir com o substantivo cidade, eles vão ser unidos e vão dar origem ao fenômeno da crase. E aí é muito importante vocês, como eu disse a vocês e vou frisar agora, vocês não confundirem a crase, que é o fenômeno de a mais a, com o acento grave, que é o acento gráfico que marca esse fenômeno. Beleza? Observe que alguns termos pedem o uso da preposição a. A gente viu regência verbal e nominal e a gente percebeu que algumas palavras e alguns verbos, eles vão necessitar de uma preposição. E quando essa preposição é o a e coincide de a palavra que for completar o sentido desse termo, for uma palavra feminina e vier acompanhada de um a, artigo, a gente tem a necessidade de marcar o fenômeno da crase. Se a palavra posterior for feminina, ou seja, eu tenho aqui, estou apto a, o apto necessita da preposição a, assistir a. O verbo assistir no sentido de ver é transitivo indireto, regido pela preposição a, a gente viu isso também na regência. Sou favorável a, quero ir a. Quando acontecer da palavra regente, do termo regente, necessitar da preposição a, for acompanhada da preposição a, e a palavra posterior for feminina, utilizaremos o artigo feminino a. Observem o exemplo, estou apto a, a função. O a veio do termo apto, que necessita da preposição, e esse segundo a veio de função, que é uma palavra feminina. Então, assisti a, a novela. Assistir o a, que veio do verbo assistir, e o a, que veio de novela. Então, aqui, nós teríamos que marcar o a com o acento grave, para indicar a crase, e aqui também. Agora, se a palavra posterior, ou seja, a palavra que vier depois, for masculina, Utilizaremos o artigo masculino o. Estou apto a, o trabalho. Aí, aqui, qual é a preposição que vai ficar? Ao trabalho. Sou favorável a, o pleito. Sou favorável ao pleito. Assistir a, o filme. Assistir ao filme. Então, essa é uma tática bem interessante, de toda vez que eu tiver em dúvida, Se tem crase ou não, eu posso substituir por uma palavra masculina. Se, mentalmente, eita, não sei se aqui, assistir a novela, tem crase ou não. O que é que eu faço? Eu substituo por uma palavra masculina. Vamos supor que seja o filme. Assistir ao filme. Se, quando eu substituir, no lugar do a, ficou ao, significa que o verbo assistir necessita da preposição e a palavra vai necessitar do seu artigo. Se ela for feminina, do artigo feminino. Se ela for masculina, do artigo masculino. Então, se no masculino ficar ao, no feminino tem crase. Lembre-se sempre disso. Algumas regras. Eita, meu Deus, ficou meio estranho, mas tudo bem. A crase só pode ocorrer antes de palavras femininas. Por que só antes de palavras femininas é que pode existir o artigo A? Não tem outra justificativa. Para saber se ocorre ou não a crase, pode-se usar o seguinte recurso prático, que foi o que eu disse a vocês, que é substituir a feminina pela masculina. Se tiver o ao, ok. Vai ter crase. Se não tiver, fica só o A preposição. Então, significa dizer que não tem crase. Aqui os exemplos. Ele se refere à festa de hoje. Eu não sei se tem crase ou não. Será que está certo? Eu substituo. Ele se refere ao baile de hoje. Se quando eu coloquei uma palavra masculina depois, ficou ao, então, quando eu colocar uma palavra feminina, vai ser A. Crase proibida. Quando é que a crase é proibida? Primeiro, a crase é proibida sempre que a palavra que vem após o A não apresenta artigo, ou for uma palavra masculina. Antes de nomes masculinos, porque termos masculinos não tem o artigo feminino, só o artigo masculino. E a crase é a união do A preposição mais o A artigo. Então, por isso que antes de palavras masculinas não tem crase. Antes de verbos, porque o verbo nunca vai admitir antes dele uma preposição. Em expressões com palavras repetidas, porque nesse tipo de expressão não ocorre artigo, os inimigos ficaram frente a frente, porque aqui não tem crase. Porque sempre que eu tiver a palavra repetida, não vai admitir o artigo. Então, não tem como ter crase, só tem o A preposição aí. Quando o A sem o S estiver antes de uma palavra no plural, coloquem na cabeça de vocês o seguinte. Só vai ter crase se a preposição, o A e a palavra que ele estiver, a palavra que vem depois dele estiver no singular, ou se os dois estiverem no plural, eles têm que ter o mesmo número. Se forem números diferentes, um estiver no singular e o outro no plural, não existe crase nesse caso, tá? Na mesma frase, se o A estiver no plural, passa a ver a crase. Aqui, ó. Ela nunca vai a festas, porque não tem crase. Porque o A está no singular e festas no plural. Mas se eu colocasse o A no plural, ficaria Ela nunca vai às festas. Aí sim teria crase. Porque os dois termos estão no mesmo número. Ok? Antes de pronomes pessoais, inclusive os de tratamento. Porque antes de pronomes pessoais não ocorre o artigo. Ok? Nada pedi a ela, nem a vossa majestade. Então, não existe crase antes de pronomes pessoais, porque eles não admitem o uso do artigo. Só está ali a preposição A. Então, não há o fenômeno. Porque tem que ter o A artigo, mas o A preposição. Não esqueçam disso. Antes dos pronomes estas, quem e cuja. Porque antes deles, eles não permitem artigo também. Exemplo. Quantas pessoas irão a esta festa? Certo? Esses pronomes não permitem o artigo. Vai ter só a preposição. Então, não tem crase. Antes de nome de cidades. Porque normalmente antes de nome de cidades não ocorre artigo. Se, no entanto, o nome da cidade tiver um especificativo, passa a ocorrer o artigo. Eu, eu não entendi. Normalmente, a gente não coloca crase antes de nome de cidade. Mas, se o nome da cidade tiver um termo especificativo, aí vai acontecer a crase. Tem uma regrinha bem interessante que diz o seguinte. Se eu vou e volto da crase A. Se eu vou e volto de, crase não vai existir. Como assim, professora? Eu vou escrever. Vou a Arapiraca. Aí, eu não sei se tem crase ou não. Aí, eu penso, quando eu volto, eu volto de Arapiraca ou da Arapiraca? Eu volto de Arapiraca. Então, quando eu vou escrever vou a Arapiraca, não tem crase. É o mesmo de dizer, vou a Maceió. Tem crase ou não tem? Deixa eu pensar. Deixa eu voltar na minha cabeça. Volto de Maceió. Eita, não tem crase. Porque só vai ter crase quando eu digo que volto da Maceió. Hoje, professora, então, quando é que vai ter crase? Vamos ficar ricos? Vamos à Espanha? Vou à Espanha. Já fui, tudo bem. Mas, se eu voltar da Espanha? Volto da Espanha. Então, se eu voltei da A, quando eu for, tem crase. Beleza? Cuidado para não confundir nome de cidade com outros topônimos, como nomes de continentes, países ou estados. Iremos à Europa, à Venezuela e depois às Minas Gerais. São alguns exemplos de topônimos não serem confundidos com nomes de cidades. Crase obrigatória. Vamos ver quando é ali, foi quando a gente não tem crase. A crase obrigatória quando? Indica número de horas exato, tá? O trem chega às duas horas e saiu, chegou às duas horas e saiu às seis. Número de horas exato tem crase. Nas vocções adverbiais femininas tem crase, como as pressas, as ocultas, as escondidas, a noite, a cidade, a rua. Às vezes ele vem aqui, mas volta às pressas, a cidade. Às pressas, indica tempo. Às cidade, indica lugar. Duas vocções adverbiais femininas que obrigatoriamente tem que ter crase, tá? Nas vocções prepositivas, a palavra feminina mais o de. Ele ficou à espera de ajuda. Locução prepositiva feminina. Eu tenho a, mais uma palavra feminina, mais o de. Então, essa daqui também vai receber crase porque é uma locução prepositiva feminina. Nas vocções conjuntivas também vai acontecer a mesma coisa. Se for locução, seja conjuntiva, prepositiva ou adverbial, se ela for feminina, ela vai receber crase. E no caso dessas daqui, as prepositivas tem que vir mais o de e as conjuntivas tem que vir com o que. A proporção que o tempo passa, ele fica mais calmo. À medida que as coisas acontecem, nós vamos compreendendo. A crase agora é facultativa quando? Antes de nomes, pronomes possessivos femininos, minha, seu, sua, tua, eu posso colocar, tá certo. Se eu não colocar, também tá certo, é facultativo. Antes de nomes de mulheres, ele se refere à Márcia. Tanto pode ter crase como não ter. Facultativo. Está errado? Não. Como é facultativo, se eu colocar, tá ok. Se eu não colocar, também. Com a preposição até. Fui até a praça com crase, fui até a praça sem crase. Quando a vier depois de ir até, vai ser facultativo. Eu posso colocar ou não. Beleza? Chega, eu passei demais. Casa especial já crase. Ó, quando a palavra casa tiver o sentido próprio de lar, e ela vier com uma especificação, a gente vai ter que colocar a crase. Perdão. Quando a palavra casa vier com o sentido de lar, não tem crase. Ela só vai ter crase quando ela vier com o termo qualificativo, uma especificação. Eu misturei, desculpem-me. Voltei à casa depois de um mês. Não tem crase aqui. Por que, professora, não tem? Porque eu voltei ao lar. Não há necessidade de colocar a crase aí. Ah, professora, mas se no masculino tem ao, sim, é regra, é casa especial. Quando a casa indicar lar, não tem crase antes dela. Mas quando for acompanhada de um termo qualificativo, deve-se utilizar a crase. Nós chegamos cedo à casa de Marcos. À residência de outra pessoa, à residência de Marcos. Então, quando tiver um termo especificando, qualificando a casa, tem crase. Se não tiver, se ela simplesmente indicar o lar, não tem crase. Com a palavra terra, vai continuar, vai ter mais ou menos o mesmo sentido. Quando indicar terra firme, sem crase. Os marinheiros voltaram à terra. Ok. Depois de viajar, chegamos finalmente à terra dos nossos sonhos. O que aconteceu aqui? Agora, a terra veio com elementos especificadores, com adjuntos adnominais. Ela está sendo especificada. Não é qualquer terra. É a terra dos nossos sonhos. Então, quando o termo terra vier com algum termo especificando, obrigatoriamente a gente tem que marcar a crase antes dele. Lembrando que só vai marcar a crase, gente. Não é sempre que eu for usar a terra dos nossos sonhos que eu vou marcar. Não. Só vai ter crase se o termo regente precisar doar preposição e o termo regido for terra dos nossos sonhos. Com um especificador. Beleza? Até a próxima. E aqui, tem crase ou não? Facultativo. Se eu quiser colocar, eu coloco. Se não, está de boa. Tchau. Tchau. Tchau.